Música Tem uns caminhões que, igual o Volvo meu, a chave é do lado esquerdo E esse aqui do lado direito Um do lado de cá, um do lado de lá É nóis cambada, canal clandestino channel Mais uma vez com vocês Saindo aqui da Carregamento E olha Deixa eu pegar vocês aqui Um, dois, três, pregou. Aí, oi. Deixa eu dar só uma olhada aqui, porque eu não controlei a última coisa. Pede bobs, vamos pedalar. Vamos para a cidade de... É de perto de Sandhurst. Perto de Sandhurst, e se chama Crowthorn. Crowthorn. Gastei meia hora ali para tentar falar o nome da cidade com o cara ali, para que ele entendeu. Obviamente saindo do porto de Chatham. Mais uma vez aí, meia carga, né, porque está bem de boa. Pode vir. Peso vazio, 14.900 quilos. 14 toneladas, quase 15 toneladas, né. Peso vazio. Peso carregado, 26.340. Peso neto da carga, 11.440. Está bem de bobs. Eu cheguei aqui com 44,5. Agora está bem levinho. Uma tonelada dá de boa. Eles estão se carregando bobina aí desse navio aí, ó. À esquerda de vocês. Esse navio está carregado de bobina. Eles estão aí fazendo a operação de descarga. Tem umas perguntas aí que estão em alta aí ultimamente. A gente responde elas aí. Olha, uma é uma pergunta, a outra é um pedido, né. Eu vi que várias pessoas aí pediram, pediram, né. Continuam pedindo. É a respeito da... Acho que esse navio é lá da Itália. Valeta. Acho que ele é da Itália. Que é a respeito da... De filmar aí a operação, né. De carga, de descarga, né. Quando estiver carregando, quando estiver descarregando. E se, galera, eu não filmo, né. Você que... Já me pediu aí várias vezes aí. Eu não filmo porque tem pessoas envolvidas nisso aí, né. Não é o caso meu que eu entro no descarrego filmando, né. Na manobra ali, né. Tá manobrando, eu vou filmando. Ou saio, ou na rua. Filmar a pessoa carregando e descarregando o caminhão. Tem pessoas... Tem mais pessoas envolvidas. Aí já não é só eu e o caminhão mais. Aí é outras pessoas. Tipo, aí eu teria que descer lá, né. Perguntar a pessoa se ela aceita. Né, em certos casos aí, né. Algum cara tá cortando a chapa lá. Que doido. Eles fazem manutenção de navios aqui nesse porto aqui. Algum descarrego que tem mais de uma pessoa, né. Tem duas, tem três. Em caso de obras aí, tem quatro, tem cinco, tem seis em volta. Então assim, ali eu deveria ir lá. Pedir cada um deles, né. Ó, ó, vou fazer o vídeo aí, tudo mais, né. Tudo bem aí, filmar vocês mexendo na carga, tudo mais. Tipo assim, já é uma coisa chata. Que pra mim é chata. Tem pessoas que não tá nem aí, né. Alguns aceitam, outros não. Mas é uma coisa chata. Porque você tem que ir lá incomodar o cara que tá fazendo o trabalho de lá. Né, e... Sinceramente, eu não... Eu fico na minha. É igual eu falei. Eu peguei o cara de relança ali. Porque eu tô entrando no descarrego. Ou saindo, é uma coisa. Ir lá e botar a câmera na cara da pessoa que tá fazendo o trabalho dela lá. Né, isso aí já é outra coisa. É outra questão. Como tem... 90% de pessoas, né, boas no canal. Tem aqueles 10% que não vale porra nenhuma, né. É gente que tá ali só esperando você errar pra te fuder. Tem pessoas aí que nunca comentam. Tem vários aí que você nunca vê um comentário, né. Mas aí quando você faz um erro... Ah, pegou o meio fio. Ah, saiu sem cinto. Ah, o farol. Ah, olha isso. Ah, passou com amarelo e virou vermelho. Essas coisas assim. A pessoa vai lá e aparece pra te criticar. Então assim, enquanto eu estivesse me criticando, né. Porque tem pessoas que vai além da crítica, né. Tem pessoas que vai bem além disso aí. Né. Enquanto for só eu, não tem problema. Mas envolver outras pessoas, né. Porque o ser humano é falho, né. Ele erra. Ele erra. Pode ser em qualquer canto do mundo, mas o ser humano erra. Dá um papo pra esse cara aqui. É isso aí. Aqui nós vamos. O que é isso? O ser humano, ele é sempre falho. Ele erra, né. Errar é humano, né. Mas por que que eu vou colocar, né. Em risco o trabalho de outra pessoa, né. Porque tem aquele que tá com o capacete colocado mal. Tem aquele que tá fazendo uma coisa ali que não tá certa. Tem aquele outro ali que não tá com o sapato de segurança onde deveria tá. Tem lugar que o cara não deveria fumar, ele tá fumando, né. Então tipo assim, tem vários pequenos erros, né. Que eu vejo, né. Que eu faço. Que outras pessoas fazem. Que isso é a coisa mais normal que tem. Vários erros. Mas não tem o motivo de eu ir lá e colocar o trabalho de outra pessoa em risco só pra filmar um descarrego. Não é certo. Porque aí aparece um feed corner aí, né. Fala assim, ah, o cara lá tá fazendo cagada. Vai lá, pega e liga na empresa e fala, ó. Tem pião de tal ali, ó. Tava trabalhando do jeito errado. Aí eu tô colocando o trabalho da pessoa em risco. E eu, sinceramente, eu não vou fazer isso. Uma que não me interessa, né, filmar descarrego. Por esse motivo aí. Porque não... Tem outras pessoas, né. Tem gente, tem outras pessoas envolvidas no meio. Então não é certo, né. Pra mim não é certo. A não ser que eu vou num lugar, tipo, igual lá em Peterborough. Lá tem o Dennis, né. Que ele é gente boa pra caramba. Tipo assim, uma pessoa que eu já, né. Mais ou menos eu conheço ela. Então não... Pra aí eu falo assim, ó. Posso filmar você mexendo aí na carga. Descarregar na carga, né. Tipo assim, uma pessoa que eu já conheço. Já tem tempo que eu vou lá. Sei como é que a pessoa é. Tipo assim, ali sim. É eu e ele, né. Tipo, bate um papo ali. Mostra o que ele tá fazendo e de boa. Mas nos outros, né. 99% dos outros carregos tem mais pessoas. Tem 2, 3 em cima da carreta mexendo. Então eu não vou fazer isso. Sinto muito aí se você que quer ver aquilo ali, né. Que é a curiosidade da pessoa de ver, né. Como é que funciona o trabalho ali. Como é que é feita ali a organização da empresa. Como é que eles trabalham e tudo mais. Alguns lugares são realmente interessantes. Mas é como eu falei, né. Tem outras pessoas no meio. Então pra mim não é certo, né. Não é certo por esse motivo, né. Não pra se satisfazer a sua curiosidade, né. Que pra mim seria uma coisa ótima, né. Seria uma coisa legal. Mas é pra satisfazer. Nesse caso aí, às vezes pode acontecer o contrário, né. Pode satisfazer a maldade de outras pessoas, né. Tipo, o cara pra pegar e ligar numa empresa e ir lá e falar merda lá. É daqui pra ali, né. E eu no meu caso, igual a pessoa já ligou lá na empresa. Já mandaram e-mail, já isso e aquilo, né. Aconteceu várias vezes, né. E de volta e meia acontece. Ah, o fulano tá falando no seu caminhão. Ah, o fulano tá fazendo isso. O fulano tá fazendo aquilo. Só que, às vezes, quando acontece, né. O meu patrão me chama lá. A gente senta lá na frente do computador e dá risada, né. Porque dá risada. Porque uma, ele segue o canal. Ele falou pra mim, ó. De vez em quando eu tô dando uma olhada lá. Eu vejo o que você tá fazendo. O filho dele tá assistindo os vídeos. Mesmo sem entender, ele tá vendo ali. Então, tipo assim. E outra, é com a autorização dele. Porque ele mesmo fala. Como se você tiver com a câmera na cabeça. Ou filmando em volta do caminhão ali. Entrando e saindo. E outra, é até mesmo pra sua segurança. Porque se você encostar em algum lugar. Ou a empresa legal aconteceu. No caso lá do padre lá. Ah, o cara encostou na igreja, né. E eu entrei ali na sorte que eu tinha entrado filmando. E deu pra ver que já tava batido lá. Então, tipo assim. Uma coisa até pra minha segurança mesmo, né. E ele mesmo falou. A questão é isso aí. Eu não posso te falar nada. Tá tranquilo, né. Você tá fazendo a coisa com segurança. Tá de boa. Mas tem sempre um e outro aí que... Como se diz, né. O cara... O cara quer te ver na moça, né. O cara quer te ver na merda, né. Então... Sinceramente, eu não posso arriscar o trabalho de outra pessoa pra fazer vídeo. Aí seria errado. Então, sinto muito aí. Mas... O motivo é esse. Não... Não vai dar pra fazer. Se acontecer... Se por acaso acontecer de você ver a pessoa... Eu filmando a pessoa, né. Mexendo, trabalhando a carga ali. É porque eu tenho uma certa amizade com a pessoa. E a pessoa autorizou. Dei autorização dela e tudo mais. Né. E mesmo que a autorização... Tem que ter uma amizade ali. Eu tenho que ter uma certa confiança com ela. Pra me fazer. Caso contrário. Se eu ver que a pessoa... Mesmo ali, né. Tipo assim... É... Não, não. Pode filmar. Tá de boa. Tá tranquilo. Mas se eu ver que tá... Que é aquela aí, eu não vou filmar. Eu não vou fazer isso. Então... Essa aí é a exposta. Essa aí é a exposta. Resposta. Vamos tocando aqui pro rumo ali. Dá pra pegar a M2. Fazer ali a rodovia MM2. Tem vários carregos aí que eu entro com a câmera na cabeça, né. Às vezes... Às vezes não. Eu passo sempre, né. E... Geralmente o pessoal pergunta. Ah, você tá filmando? Assim... Tô. Por quê? Se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho registro. Tá registrado. Ah, não, não, não. Tá tranquilo. Tá 100%. Tá tranquilo. Então, beleza. Só pra... Pra te avisar. Não, não. Tá beleza. Tá beleza. E realmente, né. As filmagens muitas vezes ajudam pra caramba, né. Ajudam pra caramba. Porque são lugares que nem sempre são bons pra entrar, né. Tipo, manobrar meio de carro. E na rua com pessoas passando pra lá e pra cá. Nem sempre a visibilidade é boa. É... Então, assim... Te ajuda naquilo ali. Pelo menos ali se acontecer alguma coisa, né. Ó. Tá vendo aí, ó. Filmajo como é que foi? Tá vendo como é que eu tava entrando? Tá vendo como é que aconteceu isso aqui? Tá vendo? Filmajo como é que eu tô indo pra mim ou pra quem? E outra pergunta... Outra pergunta que tá aí batendo quente em cima aí é a questão do Brasil. Quando é que eu vou... Se eu vou voltar? Se eu quero voltar? Se eu penso em voltar e... E derivados, né. Coisas relativas a isso aí, né. De férias. Quando que eu vou de férias e tudo mais. Tem uma coisa que... Acho que só quem morou... Tem que sair pra cá, né. Só quem morou fora. Só quem mora fora ou quem morou fora. Pode entender. Essa coisa de... Né. Do próprio país. Né. Como é que é? Como é que tá? Como é que você vai voltar? O que você acha? Eu, ultimamente, o Brasil... Ultimamente, né. Eu tô fora do Brasil desde 2003. Desde 2003 e desde 2003. Eu fui no Brasil duas vezes só. 2006 e 2012. A última vez foi em 2012. O Brasil é minha nação, né. Minha, digamos, a madre, pátria, né. Onde eu nasci e tudo mais lá. Sou brasileiro. Aquilo ali ninguém vai tirar de mim. Né. Mas em questão a isso aí, eu sou como... Digamos, um gato, né. Porque gato, ele... Ele se apega mais à casa do que a pessoa, né. Ao contrário de um cachorro. O cachorro, ele se apega mais à pessoa do que à casa. Né. Os gatos, não. Os gatos, eles se apegam mais à casa. O local onde eles estão. Eu sou mais ou menos assim. Tipo assim, eu me apego ao lugar que eu tô. Né. Eu tô bem aqui agora, né. Eu morei na Itália há muito tempo que eu tava bem. Né. Eu tô bem aqui também. Tava bem quando eu morava no Brasil. Só que... É o problema da... Quando você volta no lugar, quando você volta no lugar, depois de muito tempo, essa é a parte que eu falei no começo, de quem mora fora ou quem já morou fora, só quem morou fora ou quem mora fora que tem, que pode entender isso daí. Quando você volta, quando você volta, você se sente praticamente como um peixe fora da água. É estranho. Porque é estranho. Porque tudo que você deixou, não tem mais. Tipo, o que eu deixei no ano de 2003, não tem nada, 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 nada mais daquilo que eu tinha largado lá. Tá completamente diferente. Tudo, né. E ao contrário da Europa, e os países daqui da Europa, se eu sair daqui da Inglaterra e voltar pra cá, pra Inglaterra, depois de 20 anos, a rua lá onde eu moro vai estar do mesmo jeito, a casa lá vai estar do mesmo jeito, o prédio vai estar do mesmo jeito, lá na Itália a mesma coisa. Se eu voltar lá na Itália daqui 50 anos, vai estar a mesma coisa, porque lá não muda nada. O prédio vai estar ali, a cor é a mesma, não vai mudar nada. Eu, quando eu voltei em Goiânia, né, depois de 2003, 2006, foi 3 anos depois, já foi um choque. Que já tava tudo diferente. Quando eu voltei em 2012, eu não reconhecia mais nada, não sabia nem andar ali direito numa cidade que eu nasci, que eu conheci igual a palma da minha mão. Então, quando você dá, você põe o pé ali, que você leva aquele choque, você percebeu, pô, foi um lugar que eu nasci num tudo diferente, completamente diferente. Em Goiânia, os prédios só tinham um centro ali, agora levantava prédio pra todo lado, as vendidas mudaram tudo, completamente diferente. Então, tipo assim, você se sente estranho. É meu país, é questão de voltar e se reacostumar de novo. Vai ser. Mas, quando me dá aquela coisa ali, assim, não... Tipo assim, é estranho, é realmente estranho. Não é aquilo que eu larguei. Não é que me dá, ah, você tem saudade, você tem... Eu tenho saudade daquele tempo meu ali, aquele tempo que eu vivi. Mas aquele tempo que eu vivi, não existe mais. Eu posso ir no Brasil amanhã, eu posso ir lá do ano que vem. Aquilo que eu larguei, as lembranças que eu tinha, não existem mais. Não tem. Acabou. Claro, né? Vai ficar só na minha memória. Né? A minha rua, o terreno vazio na frente ali onde a gente jogava bola, os negócios de bicicleta. Acabou. Não tem que ir lá mais. Então, tipo assim, eu tenho saudade do meu período. Né? Daquilo que eu vivi. Eu não tenho saudade do Brasil. Porque o Brasil não é mais aquilo que eu larguei. Não é aquilo que eu deixei. Né? Tipo a gente ficar sentado na calçada lá, ó, até de madrugada conversando. Isso não tem mais. A gente chegava da escola, todo mundo brincava ali. Chegava do trabalho, tava todo mundo reunido ali na porta ali. Não tinha essa violência doida que tem. Não tem, não tinha... Era outra coisa. Era completamente outra coisa. Agora, a última vez que eu fui, a primeira coisa que eu escutei foi tomar cuidado com a menina, porque aqui, senão, você pode roubar a menina. Como assim? O que que vai roubar a menina? Não, não, não. Toma cuidado com a criança. Né? Relógio, isso, isso, aquilo, tira. Tira, tira, tira. Eu tava lá em São Paulo. Tira. Meus primos falaram, não, pode tirar. Se quiser ficar sem ele, pode tirar. Correntinha, tira. Aí eu falei assim, puta que pariu, né, cara? Aí você lembra daquilo que você viveu e vê a realidade agora, te deixa distante, né? Tipo assim, eu nasci, eu sou brasileiro, mas você não se sente mais naquele lugar. Tipo assim, como é que eu posso... Eu fico imaginando, né? Eu converso com a minha mãe direto, já foi assaltada várias vezes, o cara entra dentro da casa dela. Tipo assim, eu não consigo me imaginar viver numa situação que você tá preso, você, né, o cidadão de bem tá preso e o vagabundo tá na rua. Eu não me vejo, por que que eu tenho que tirar relógio? Por que que eu tenho que andar na rua com medo e sair na rua porque eu tenho um relógio? O cara vai enfiar a faca em você pra te roubar cinco reais. Tipo assim, esse tipo de coisa, assim, não entra mais na minha cabeça. Eu não me vejo vivendo assim. Então assim, a pessoa pergunta, é, tem intenção de voltar? Sinceramente, assim, se eu for ser sincero mesmo, vendo o que que tá acontecendo e ver, né, aquilo que eu vi, eu não, né, eu não tenho nem projeto, nem plano. Uma que quando eu saí, né, na minha cabeça, né, que eu era moleque ainda, 18, 19 anos, 19 anos, na minha cabeça era aquela de sair e não quero voltar mais. Não vou voltar mais. Né, em um caso que até hoje eu nunca mandei nem um centavo pro Brasil, eu nunca fui daqueles de imigrante que, peraí, eu vou fazer meu pé de meia aqui pra mim comprar lote, pra mim comprar chácara, pra mim comprar casa, pra mim comprar carro, pra mim comprar... Eu nunca mandei nada, nunca juntei nem um centavo, assim, esse dinheiro aqui, esse um real, um euro, uma libra, um dólar, aquilo que seja, é pra minha poupança pro Brasil. Porque eu nunca, nunca saí com esse projeto de construir alguma coisa lá. Eu nunca... Até hoje eu não tenho, não tenho interesse, não tenho nada. Fiz minha casa na Itália, né, é... Fez financiamento, pagamos, tudo lá, tudo mais aqui, né, agora eu tô aqui na Inglaterra, mas até hoje, assim, eu não tenho nenhuma intenção de... De juntar dinheiro pra... Peraí, vou comprar essa casa porque aí eu vou ficar lá, né, eu quero... O ano que vem eu quero voltar, eu não tenho essa coisa na minha cabeça. Ainda, né, aí eu falo ainda, né, quem sabe amanhã, sei lá, que a pessoa tá sempre em evolução, a pessoa tá sempre multando, né, a pessoa tá sempre mudando de ideia, sempre evoluindo, amanhã, às vezes eu levanto e falo assim, não, a partir de hoje eu vou lá, porque eu quero juntar dinheiro, eu quero comprar minha fazenda lá no Goiás, eu quero comprar uma chacra e quero passar minha aposentadoria lá, ou talvez pode acontecer, não, eu vou juntar um dinheiro porque eu quero comprar uma casa lá no sul da Itália, no sul da Grécia, ou não sei o que lá, pra mim ficar quietinho lá, né. Projetos assim eu não tenho, por Brasil, infelizmente eu não tenho, e eu falo infelizmente porque a parte onde eu nasci é uma parte de um lugar onde eu queria ver tanto bem, melhor do que isso daqui, né. Infelizmente não é completamente o oposto. Um país que tem tudo, tem com tudo, 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 e ao mesmo tempo não tem nada, né. Mas tipo assim, é aquela coisa, como eu falei, né, eu como pessoa sou, digamos, como um gato, né. Tipo assim, eu tô bem no lugar onde eu tô, né, o lugar que me faz sentir bem, eu tô bem ali. Não me interessa voltar pra uma realidade que não vai ter mais, né, não vai existir mais, não tem mais aquela realidade ali. Acabou. Então assim, eu tenho saudade, eu tenho saudade do Brasil, né, pergunto. Tenho a saudade do meu tempo que eu vivi. Brasil de hoje eu não reconheço, não sei mais o que que, tipo assim, desandou, né. Andou pra um lado assim que eu não sei nem como chegou no nível que tá. Então tipo assim, saudade do Brasil de hoje eu não tenho. Porque eu não sei o que que é o Brasil de hoje, não é aquilo que eu vivi. Vamos pegar aqui pra M25 lá do Sul. A gente se caminhar pra lá. E essa coisa aí que eu falei, assim, é... Só como eu falei, né, repetindo, só quem morou fora ou só quem mora fora pode entender. Porque a pessoa que nunca saiu de dentro da casa dela, ela não pode entender isso aí. Não só o caso de brasileiros, né, mas eu vejo outros imigrantes também que a gente conversa aí, né. A gente tá sempre, principalmente aqui na Inglaterra, que tem pra caramba, tem gente do mundo todo aqui. Aqui eu conheci gente de todo canto do mundo, né. Lá na Itália tinha mais, né, certas raças, né, certos países, muito albanês, muito romeno, alguns africanos. Aqui, aqui tem de tudo, 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 tudo. Aqui eu conheci português, eu conheci espanhol, aqui eu conheci paquistano, aqui eu conheci indiano, aqui eu conheci romeno, búlgaro, grego, americano. Tem de tudo aqui, de tudo. Na Inglaterra, é lotada de tudo quanto é tipo de raça. E você conversando com um e o outro, né, aquele sentimento é a mesma coisa, independentemente do país que a pessoa vem. Né, o cara, eu conheci cara que vem do país de guerra, né, Iraque, afeganistão, aqueles lugares ali. Tipo, o cara tem saudade daquilo que ele viveu no período dele, mas ele fala, cara, eu voltei lá agora, tipo assim, Ah, tá tudo destruído agora por causa da guerra, né, tá tudo acabado. Né, outros que vêm de lugar bom, tipo, ou da América, né, americano. Tipo, ah, eu voltei lá, tipo assim, não me vejo lá mais. Não é que a América tá em guerra, não é que tá na miséria, não é que, tipo assim, A pessoa vai pegando o costume daquele lugar onde ela tá, vai vivendo, vai criando o espaço dela, vai criando as amizades. Aquilo que ela deixou pra trás, vai ficando pra trás. Pra cá. Vai ficando pra trás. Tipo, um exemplo, né, tem três anos que eu tô na Inglaterra. Eu volto lá na Itália, lá, eu fico só, eu vejo muito defeito, coisa que pra mim era normal, mas eu fico vendo defeito em todo canto. O jeito que eles dirigem, o jeito que eles conversam, é... O cuidado que eles têm com as rodovias, o cuidado que eles têm com as estradas dentro da cidade, o cuidado com as casas. Tipo assim, eu começo a ver defeito que antigamente tava normal. Tava normal. Tipo, dentro da cidade é cheio de buraco, aqui não tem. Aí você começa a fazer essas coisas assim, essas comparações, você começa a se acostumar, vai pegando a cultura deles, vai pegando o jeito deles. Tem muitos estrangeiros que vivem aqui há muito tempo, que se sentem mais em inglês do que provam os ingleses, né. Tem muitos, 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 né. Não é nenhum em outro, são vários. A pessoa vai absorvendo aquela cultura ali, o modo de viver, o modo de ser, né. E por um lado, ele cria até confusão na cabeça da pessoa. Pô, eu sou indiano, mas a Índia pra mim é só onde eu nasci, não é mais o meu país. Não é... tem 20 anos que eu tô fora de lá. Tem 30 anos que eu tô fora de lá. E quanto mais tempo passa, menos você vai se sentir, né, daquele lugar ali. Porque é sempre aquela coisa, a pessoa quando ela emigra, tem aquelas, são várias fases, né, na cabeça da pessoa. Tem aquela, a parte inicial quando ela chega, que é tudo novidade, é tudo isso, a pessoa quer tirar foto, a pessoa quer isso, a pessoa quer aquilo, a pessoa, lugar maravilhoso e começa. Aí tem um segundo estágio, que começa aquela, a parte da comparação. Ele começa a comparar o país onde ele tá com o país onde ele veio. Começa a fazer esse tipo de comparaçãozinha assim. A terceira, o terceiro estágio, ele começa a criar aquela confusão. Ele começa a ser um porro nacionalista com as coisas dele. Não, que a comida do meu país é melhor. Não, que não sei o que lado do meu país é o melhor. Não, sei lá, o que lado do meu país é melhor. Isso acontece com 99% dos imigrantes que eu conheci falavam sobre isso. Até quanto tempo você tá aqui? Ah, tem dois anos. Ele tava naquela fase ali, né. Não, lá na Afeganistão, lá tá louco. Lá é muito bom, lá as casas, a comida, muito ótimo. Pô, mas o seu país tá em guerra, cara. Não, mas o meu país é isso, aquilo. Tipo assim, depois passa aquele nível superior, né, que é o último, né, que a pessoa começa quase a perder a identidade dela. Tipo assim, ele pega um pouco daqui, sobrou um pouco de lá, né, fica uma coisa meio estranha. E tem muitos que perdem completamente, né. Conforme vai passando os anos, a pessoa completamente perde. Ela só nasceu, mas não se sente mais parte daquela sociedade ali. Fica estranho pra ela. Eu conheci vários brasileiros que vêm no Brasil e, cara, eu não reconheço aquilo a mais. Tipo assim, eu me sinto um peixe fora da água. É estranho pra mim. Pra quem nunca saiu do Brasil, é como eu falei, escutar isso, pais, é besteira, é idiotice, é, sei lá, baboseira, é. Mas é a mesma coisa de você, em escala menor, você, uma pessoa que veio do Nordeste e migrar pro Sul do Brasil, ou um que tá no Sul e migrar pro Nordeste, como o Brasil é enorme, é grande demais, tem, né, diversas culturas, né, modos de falar, modos de comer e tudo mais. A pessoa, quando ela volta, ela vê a diferença. Poxa, lá no Nordeste é sempre calor, lá no Nordeste o povo é assim, lá no Nordeste o povo é assado. Aqui no Sul é mais, é mais assim, o povo é mais frio, mais destacado, o povo é mais nadelho, o povo é mais, sei lá, né, mais fechadão, né. Às vezes um que vem do, do, né, ao contrário, né, um que vem do Nordeste e vai lá pro Sul, né, e volta pro Nordeste novo e acha estranho, né. Aqui é tudo bagunçado, aqui o povo não gosta de trabalhar, aqui o povo isso, aqui o povo aquilo, aqui o povo só quer farra. Lá a gente trabalha, lá a gente isso, lá a gente aquilo, lá, lá é assim, lá é assado, lá é correto, lá é... Acontece isso, isso é a coisa mais normal que tem, igual eu vi de imigrante, né, italiano, dentro da Itália mesmo, entre o Sul e o Norte, né, pessoas da Itália que vêm pra Inglaterra, brasileiros que vêm lá do Brasil pra cá e por aí vai. Então assim, é, voltar, né, voltar, eu não tenho, eu não tenho projetos, né, por enquanto eu não tenho nenhum projeto de volta. E eu sou daqueles que, pra trás eu não vou nem pra pegar embalo, né, pra mim é só pra frente, né, é só pra frente. Passo pra trás nem pra pegar embalo. Tinha vários amigos meus que estavam lá na Itália, lá nos anos ali de quando eu cheguei, lá na Itália tinha um brasileiro pra caralho, era lotado, principalmente em Florença, ali tinha um mercado ali que era só brasileiro. Quando deu a grande crise aqui na Europa, aqui, e o Brasil tava, entre aspas, né, bombando, injetando dinheiro, né, a maioria deles ali foram tudo embora, todos, todos, acabou, brasileirada que tinha lá em Florença, sumiu tudo. Aí muitos deles agora que moravam lá, eu vejo que tá tudo desesperado querendo voltar. Tipo, é cara, eu fiz, você fez, foi bem ter ficado aí, porque, tipo assim, o Brasil, naquela época ele escutava muito, falou assim, o Brasil, ele tá só injetando dinheiro, ele tá só girando dinheiro, ele não tá, ele não tá criando riqueza, né, e os economistas falavam sempre isso, né, tipo assim, tá subindo muito rápido, mas a caída vai ser muito drástica, né, vai ser muito dramática. E realmente foi o que aconteceu, o que eles falavam lá, os economistas ali, naquela época ali, e foi o que aconteceu. Praticamente, não criou riqueza, ele só girou dinheiro. O que que é girar dinheiro? Empréstimo. Ah, quer comprar um carro? Toma dinheiro. Quer comprar um carro? Toma o dinheiro. E esse pessoal que foi embora da Itália naquele período que foi pro Brasil, eu vi vários que compraram casa, financiou casa, financiou carro, tem gente que foi lá no banco, pegou uns 5 mil lá pra abrir uma empresa, um restaurante, uma pizzaria, tá todo mundo fodido. Todo mundo fodido, quebrado. Quebrado e endividado. E agora tá tudo doido pra voltar pra cá. Todo mundo desesperado. E muitos saíram, não renovaram o documento, perdeu, perdeu a possibilidade de voltar pra cá. Tem muitos que estão enfiando a cara ali de novo aí, pra vir na tora mesmo aí. Aqueles que eram mais espertos ali na época que fez um documento, né, foram lá, tirou-se da daninha, tirou o documento certinho. Agora tá tudo voltando. Tá voltando, como se diz, né, pela porta da frente. Tá aquela bagunça, né. Porque realmente, não criou riqueza, a pessoa não ficou rica. A pessoa só teve um empréstimo, só girou dinheiro. Tá endividado. E os que estão voltando, aqueles que eu conversei, tá todo mundo fodido. Fala assim, cara, eu tô com ativa não sei quantas lá e não consigo pagar. Cada dia que passa o juros aumenta e virou uma bola de neve lá que não acaba mais. Não consigo acabar de pagar aqui lá. Aí junta com a falta de seguraça, o investimento da educação não tem mais, né, o povo tá tudo igual doido, né. E por aí vai. Isso aí, digamos que só afasta a pessoa, né. Infelizmente, infelizmente. Porque poderia ser um puta de um país e também tem inveja em todo mundo aí. O Brasil poderia tocar o terror aí nesses outros países aí. Pelo potencial que tem. E é motivo de chacota, né, piada. Vamos enfiar no meio do matinho, ó. Meio do matinho, no meio do matinho. A câmera vai ficar aí porque o meu bagulho lá pra amarrar na cabeça quebrou. Vou chegar em casa lá e ver se dá pra colar. Se não der pra colar, aí tem que ver pra comprar outro. Porque quebrou. Não segura mais a câmera, né. Ainda vamos deixando aí no parabra. Parabresa. Vamos deixando no parabresa. A imagem fica legal também. Mais paisagem, né. Crown Forn. Crown Forn. Crown Forn. Pra falar o nome da cidadezinha aqui tem que dar um ataque epilético quase, né. Crown Forn. Crown Forn. É um bagulho assim. E os ingleses, às vezes, eles são meio viados. Ele vê que você é estrangeiro, né. Porque ele sabe na hora. Ao contrário de outras línguas aí que ainda dá pra ser engambelar ainda. O inglês não tem como, né. Tipo, abrir a boca... Estrangeiro. Não tem jeito. Mais que a pessoa saiba bem a língua, é difícil. Sendo estrangeiro, né. Não que nasceu aqui. Ou que morou aqui a vida toda, né. Igual a minha menina, nasceu na Itália. Só que o inglês dela é perfeito, né. O inglês dela é igual os daqui, né. Mas é criança, né. Então aí é diferente. Mais uma pessoa já na idade adulta vem pra cá e aprende a língua. Aprende bem. Mas bem, bem mesmo. Fala assim, o cara fala fluentemente. Fantasticamente pop. Ainda eles conseguem escutá-lo. Crown Forn. Tá aí, ó. Vou mirar a esquerda. E eles veem assim, né. O Serra fala, ó, tem que testar o lugar, né. Ele vê que você tá pronunciando errado. Tem alguns que ainda te ajudam ainda, né. Tipo assim... Ah, esse aqui é o Sinal Express. Deixa eu ver aí. Tá ringuando, você fala aí. Mas tem outros que é viado, né. Você fala, tenta, 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 tenta. O cara não te ajuda em nada. E eu tô lá, caguejando lá, né. Crown Turn. Crown Turn. Crown Turn. Crown. Crown. Crown Turn. Eu falo lá, mãe. Virá aqui à direita. Turn right, a road closed. No construction traffic. Operating. Dukes. Right. Agora eu tinha uma plaquinha ali. E eu não li. Ah, caceta, hein. E agora? Peraí, tá escrito ali. No construction. Né ali, não. Por isso é melhor a outra solução. É, não vai dar não. Ela tem que ser lá mesmo. Ó, estranho. Tem uma placa amarela ali. Dicando pra virar ali à esquerda. E bem na rotatória. Ele tem outra placa ali. Escrito no construction. E agora? Agora nós vamos lá enfiar a cara lá dentro pra ver, né. Tem uma fala pra virar a outra, não? Não. Vamos ver se a gente acha um rotatório ali na frente. Ah, ele já apareceu. Beggin's Gallagher. Tem entrada da obra aqui agora. Aqui. Indicação que é bom nada. Vamos voltar lá embaixo, só pra gente ver lá. Olha lá a plaquinha vermelha lá. E agora? Agora nós entramos, todo jeito. Vai lá saber quantas obras vai ter aí nesse meio. Lá atrás, lá naquela última rotatória, tinha uma obra. Aqui à direita aqui tem outra aqui, ó. Não dá pra saber se é essa grande, porque aqui tem uma grande, ou se é uma pequenininha, né. De alguma casa, algum prédio, alguma coisa assim. Essa aqui ela é grande. Vamos descobrir aí. O patrão ligou aí e falou que o caminhão está pronto. Aê, ué. Vamos lá, testar aí de novo. Vamos lá, testar aí, testar aí, testar aí, testar aí, testar aí. Arua não dá pra ver. Aqui tá cheio de árvore, então... Vamos lá, toma a caça da obra. Beggin's Gallagher é o nome lá do... Tá com estrutura. Acho que aqui eu tenho que pegar pra cá. Ah, não é, né. Acabou a bateria. A rua é essa. Olha a grua lá na frente, lá, ó. Olha lá, olha lá, ó. Oh, 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 oh. A bichona erguida lá. Só a pontinha dela lá em cima, lá que top. No meio das árvores, ela saiu lá pra cima só pra dar aquela indicação pra nós, ó. E eu tô falando sem saber se é a minha obra, né? Deixa o portal aí, vamos ver. Vai ser aqui, né? A obra é aqui, porque eu tô vendo ali, escrito na van deles ali. Então é aqui mesmo. Vamos lá perguntar. Colocar o pisca-alerta. Chegar um pouquinho pra frente aqui. Vamos ver se alguém põe uma escada de macho, vai rolar uma nobrita. Vai pregar a cama no retrovisor. Bora, galera. Buraquinho ali é perfeito. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Olha ali, olha ali, opa, achamos! Apesar que eu poderia até pegar essa daqui também, né, A321... A321... O navegador tá mandando voltar, vamos seguir o navegador agora... É isso aí, cambada! Tá mandando esse campo aí! É nóis aí, Clandestine Sideline, diretamente da Terra da Rainha, mais uma vez com vocês! Já deixa aquele like fodástico, já compartilha o vídeo, campanha aí rumo a 100 mil inscritos, traga seu brother pra conhecer o canal! Vamos que vamos, vou deixar aqui que virou! Beijo na bunda, galera! Até a próxima e fumo! Tchau! 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 Tchau!